Vão descarregando. Eu já tô indo. Descarreguem com cuidado, por favor. O fornecedor das plantas já chegou. Eu vou ao condomínio supervisionar o desenho dos jardins. E você cuida da estufa, tá? Na verdade, eu admiro a sua força. Tá há tão pouco tempo nesse negócio e... já parece um peixe dentro d'água. A questão é que... isso complica as coisas com você. Comigo? Por quê? Porque eu te amo. E se eu insistir agora que você é uma balvaneira, vai pensar que é por interesse. Já se esqueceu que casou com a Nick pelos milhões do nosso avô? Qual seria a diferença comigo? Liliana, eu fui obrigado pelos problemas econômicos que meu pai tava passando. Agora, deve imaginar que eu só vejo uma cifra quando eu olho pra você. Mas eu juro que não é assim. Eu te amo, Lili. Não. Nunca mais me beijem, Roy. Eu pensei que tivesse tudo claro entre nós. Ah, Liliana. Se eu aceitei trabalhar carregando plantas e sacos de terra, foi com a intenção de ganhar sua confiança para que me perdoasse. Eu sinto muito, mas não posso. Eu sinto muito, mas não posso. Então se comporte como aquilo que é. Um funcionário da estufa a meu serviço. É o acordo que fizemos. E se não cumprir... Eu vou ter que te demitir. Eu vou ter que te demitir. Eu vou ter que te demitir. Boa tarde. Ah, senhora Riaga, sua filha não tá aqui. Sim, eu sei. Ah, tá. Eu a vi sair. Ah. Eu quero falar com você. Olha, rapazinho. Eu não vou entrar em detalhes. Acontece que você sabe muito bem que a minha filha e eu estamos afastados. É, eu sei. Pois eu não quero que isso te sirva como pretexto para tentar conquistá-la. Entendeu? A questão é que ela não quer nada comigo. Olha, o que você tem que saber é que ela não está sozinha. E que se tentar se aproveitar, eu vou te colocar no seu lugar. Você entendeu? Sim, senhor.